Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar um vídeo pra vocês agora, mais um vídeo, né? Vou gravar pra vocês eu lavando o chiqueirinho do meu menino, do Davi. Vou mostrar pra vocês como que ele tá agora, tá bom? Ele tá assim, ó, bem sujo. Aqui a telinha do chiqueirinho. Aqui dentro cheio de pó. E tem uma criança aqui com o guarda-chuva na mão. Então, gente, nessa parte aqui eu vou lavar com um pouquinho de candida com açúcar. Que é muito bom. Tira tudo de embolor, tudo na parte branca. E aqui eu vou lavar com sabão mesmo, porque esse chiqueirinho aqui, ele é tipo uma napa, sei lá como é que fala. Um plástico, não sei como é que dizer. Aí eu vou lavar, gente. Agora eu tô lavando essa parte de... Eu não sei falar isso aí, já. Minha câmera. Minha câmera. Tá bom assim, não sei. Porque eu não vou conseguir falar não. Ó, gente, agora eu vou lavar essa parte de dentro. Por enquanto, esses lados aqui eu vou pegar com a escovinha de lavar roupa. Mas dentro eu vou pegar o açúcar. Aí depois, aquela parte ali, ó, que eu falei pra vocês. Vou mostrar pra vocês. A água tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Água não, né? A candida com açúcar. Coloquei ele nesse pote, ó. A açúcar sumiu. Aí eu coloquei a candida e umas duas colheres de açúcar. A candida, né? A candida não gosta muito não, porque o cloro às vezes acabou manchando. Qual é a pete de luz? Quem falou? Eu. Achei. Ai, aqui é bom serviço de braço, viu, gente? Boa academia. E a pior que eu nem aguento pra você é porque acabou a luz. É. Não vai ficar pra dar isso. Luz não para a gente não, gente. Vocês estão vendo com a cara de suada aí, né? Suada. Então, gente, agora eu vou passar a candida que eu mostrei pra vocês, né? A candida que tá um pouquinho de açúcar, tá bom? Aí vocês vão ver eu passando aí. Gente, eu achei melhor pegar um pedaço de pano pra passar com a candida, porque com a escova espirra tudo e nem pega na telinha. Aí eu peguei um pano aqui, né? O pano que eu tenho aqui em casa branco, porque aí não mancha, né? Aí eu vou passar aqui pra vocês verem. Ó, se eu passei aqui dentro, é melhor pra passar. Porque a escovinha, ela espirra, sabe? Espirra tudinho. Aí com esse aqui é melhor. Já passei, agora eu vou passar desse lado. Vou passar desse lado aqui. Sai pra lá, vai. Vai pra lá. Vai lá, Cagini. Vai. Vai, Cagini. Eu vou passar desse lado agora. Oi. O que tá dando pra vocês verem aí, ó, tá bem, bem bolorado, ó, nessa parte aqui. Pois quando tiver, deixa, aí vocês deixam um pouquinho de molho, gente. Deixa um pouquinho de molho aqui com a candida pra pegar pra limpar. Vocês vão ver, vai ficar branquinho. Tá bem riquinho. Tem coisa aqui que não é bolor, aqui é sujeira. Aí primeiro eu passo esse, pra depois eu passar, lavar com sabão. Aí eu vou deixar um pouquinho pra pegar a candida. A candida com açúcar. Aqui, por exemplo, ó, tá bem cheio de bolor. De bolor. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Aqui tem bastante bolor, esses pontos pretos aqui. Eu vou passar mais um pouquinho, ó, desse lado. E vou deixar um pouquinho aqui. E aí E aí E aí E aí Eu vou passar mais um pouquinho. Passar mais uma mão de... Passar mais uma mão, mas parece que eu vou pintar, né? Vou lavar mais uma vez com candida, passar mais uma candida novamente. Pra tirar essas manchas ali, ó. Que é tudo coisa embolorada. Aí na hora que tiver bem, depois que eu estiver lavando, aí eu mostro pra vocês. Gente, ó, pra vocês verem, ó, já tá bem mais limpinho. Só faltam essas manchinhas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, uma criança passou aqui na frente. Fala lá, oi, neném. Oi. Fala, tudo bem? A vovó deixou. É o quê? Mamar na vovó, vovó. Você foi mamar na vovó lá, na casa dela? Tomou mamar na casa da vovó? Mamar. Aí aqui, ó, também, ó, já tá bem mais limpinho. Mais um pouquinho, já fica branquinho, ó. Tá vendo? Tem mais essa manchinha aqui, ó. Essa aqui, mais essa aqui, essa aqui em cima, essa outra. E vai ficar muito bom, né? E tem uma criança que quer encostar aqui no chiqueirinho, tem que segurar ele. E depois pra não ficar mais limpinho, ó, do que tava. Não é a minha câmera, o que você acha? Não tá limpo por causa do sol aqui, ó. E depois eu vou passar o enxágue. E depois de lavado, como ficou. Ó. Pode ver que ficou bem limpinho. Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo que tá um pouquinho molhada? Porque ainda, totalmente, ainda não secou. Mas, tá bem limpinho. Olha a telinha, como é que tá. Gente, agora eu vim aqui pra dentro de casa. Meu quarto tá essa bagunça que vocês estão vendo. Aqui. Estão vendo? Então, tentando fazer uma mudança aqui no meu quarto. Coloquei aquele guarda-roupa que estava aqui. Não sei se você chegou a ver. Tava bem aqui, perto da televisão. Agora eu passei ele pra cá. Mas, como eu sou uma pessoa muito indecisa, eu queria colocar ele nesta parede. Eu vou fazer um teste. Aí vocês vão ver. Depois eu vou dar uma organizada boa aqui nesse quarto. Tem uma pessoa se escondendo porque não quer aparecer, mas eu não vou te filmar. E essa cortina, pode ver, olha o estado da minha cortina. Tadinha, minha cortina. Tá toda rasgando aqui do lado. Acho que essa criança aqui, que vocês estão vendo, fica puxando a minha cortina pra estragar. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como ficou lá, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Aqui nessa parte é um atriliche, né? Aqui era pra pôr outro colchão, no caso, né? Como eu não tenho, eu fiz de gaveta e coloquei meus lençóis tudo aqui. Pode ver que tá um desorganizado? E eu vou pegar, sabe esses plásticos que vêm os cobertor nas lojas? Esses plásticos aqui, ó. Vêm nas lojas, então. Vou guardar eles tudo aqui, porque mesmo que tá aqui embaixo, tá pegando muito pó. Aí eu vou colocar aqui e por cima do meu guarda-roupa, porque não tem lugar, né? Deixa tudo organizadinho ficar. Organizadinho não, organizadinho. Aí vai ficar bem... Aí, gente, agora eu vou colocar tudo aqui, ó. Vou fazer rolinho, né? Pra caber bastante. Vou colocar os lençóis tudo aqui dentro. E por cima do guarda-roupa. Porque aqui tá ficando muito pó, ó. Muito pó, muito pó. Aí tem esses lençóis. Aí eu vou colocando aqui. E minha câmera girl. Tá gravando eu aí, enquanto eu vou... E pareceu uma pessoa... Aí, ó. Eu quero organizar e jogar tudo aqui, gente. Falou aí. Como é que eu faço? Socorro! A câmera tá sendo agredida. Daqui, gente. Para aí. Vídeo. Ah! Melhorou desse jeito assim, né, gente? De colocar de rolinho. Gente, tá um pó. Um pó. Melhor ficar dentro do saco, pelo menos, ó. Tô até coçando ali, sim. Isso, ó. Aí deu uma chacoalhada assim. E vou guardar no saquinho, que é melhor. E ali eu deixo liberado, né? De colocar a criança pra dormir ali. Vocês tão vendo aqui, né? Esse aqui é o tacão. Mãe. Aí? Tem o celular ali dentro. Quer ver que ele vai jogar aqui, seu lado? Lá, pra gente. O seu poço. É, bribrou. Vai bribrar se você mexer. Ah, é muita coisa, gente. Tem que deixar aqui e não tá assim. Ah, isso aqui. Alô, vovó. Alô, vovó. Alô, vovó. Isso cai. Alô, vovó, vovó. Alô, vovó, vovó. Vem. Olha, gente. Ah, eu acho tão bonito essa coxa, gente. Olha. É muito tempo que eu tenho ela. Mas é minha presidência. Minha filha gosta também, né, gente? Hum? Dessa coxa. Roxa. Você gosta, né? Uhum. Eu gosto que primeiro que é escura. Apesar que tem a lilás, né? Mas eu prefiro mais assim, a de... De blá, de blá. A de roxa. Puxou. Então, gente, vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Coloquei todos os lençóis aqui. Tá vendo? Tá dando pra ver aí, câmera? Tá. Aqui tem uma criança na frente também. Agora eu vou colocar esses outros nesse outro aqui. Aí depois eu vou mostrar. Ficou assim, ó. Arrumei assim. O meu guarda-roupa tá precisando de uma limpeza, né? Mas aí, isso aí eu vou fazer outro dia, porque... Já tá de noite. E como hoje acabou a luz, igual eu falei pra vocês, a luz voltou agora à noite. Então, não mexi mais em nada. Deixei assim por enquanto. Aí, ali, as... Os lençóis que eu tinha mostrado pra vocês, que eu tinha colocado tudo dentro do pacote. Aqui é a minha coberta. Minha cama. Eu não pus pra forrar agora, porque daqui a pouco a gente vai dormir. Deixei umas... Umas cobertas dobradas. Aí, coloquei essa cortina aqui, amarela. Aí, a cama do meu filho tá assim, do Victor. Aí, tem umas cobertas ali também. Ali em cima é a cama da minha filha ali, ó. Tá vendo? Ficou mais organizadinho. Agora, eu vou dar uma limpeza no chão. Vou limpar o chão agora. O chão tá bem sujo. Agora, eu dei uma finalizada. Já passei o pano. Agora, tá tudo limpinho agora. E pra finalizar o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Ai, tô bem cansada. Tô suada aqui. Vou tomar um banho daqui a pouco. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu gravei um pouquinho do meu dia hoje, da minha faxina aqui em casa. Da minha limpeza do chiqueirinho, como eu mostrei pra vocês. Que eu lavei a caminha do meu filho. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, viu? Já deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Comenta aqui embaixo e curte, viu, gente? E até mais. Tchau! 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 Obrigado.